Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao nosso canal. Gente, hoje o vlog vai ter bastante trabalho, não sei nem por onde começar. Já comecei até um pouco a fazer aqui, sem mostrar para vocês, porque é muita coisa. Eu vou mexer hoje nas mudinhas de biflora que eu tenho ali. Tem vaso para replantar, tem vaso para reformar. E gente, fiz outra prateleirinha, eu vou mostrar para vocês também. Vai sair muita planta daqui para ir para lá, não sei nem se vai caber, porque não é muito grande, talvez eu tenha que fazer duas, mas vão tocando e vêm comigo para vocês verem as mudanças aqui na minha varanda, porque tem bastante suculenta para botar no lugar e porque está chegando mais também. E eu já tenho que ir me organizando por aqui. Se você é novo aqui no nosso canal, primeira vez que você está me vendo, me chamo Val, esse é o canal Suculenta Flower, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui, faça parte dessa família e deixa um like também, você que está me assistindo aí, Suculenteiro ou não, porque ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? O seu like leva os nossos vídeos para várias pessoas. Ô, Bubu! Ai, quem está aqui, gente? Tem que consertar esse aqui que caiu. Ô, Bubu! Oi! Dá um tchau aqui. Mãe! Oi! Vem cá! Opa! Ah, mamãe! Fala! Fala oi, pessoal! Oi! 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 Fala oi, pessoal, estou brabo! Estou muito brabo, vou mamar para mimir, né? Vou mamar para mimir. Ó, ó meu sombrito, menino. Larga isso! Larga isso! Larga esse sombite! Cocó? Tem cocó lá no vizinho? Tem cocó lá. Cadê? Ó o cocó. Cadê o cocó? Cadê, mamãe? Cadê a cocó? Cocó! Gente, eu estou de olho no quintal do vizinho ali, eu estou cheio de abacate. Cocó? Olha lá. Você vai cair, menino! Você vai cair! Cocó. Cocó? Cadê elas? Acho que não tem mais cocó aí, não. Tem. É, está quieto aqui, já faz dias, acho que as cocôs não estão aí mais, não. Aqui, pessoal, já tem algumas que eu já separei para não esquecer de mexer. Aqui também tem uns bebezinhos, ó, para tirar. Eu vou tirar esses bebezinhos em tudo, gente. Eu estava esperando eles enraizar, mas estou sem paciência. Alguns já tem raiz, outros não tem. Eu vou cortar eles em raiz, eles estão enormes. Tem outros maiores ainda. Olha aqui, dá chocolate rufos. Já muda, está enorme. E vou cortar todos eles, separar eles bonitinho. Estou aqui com as plaquinhas, ó, de identificação de todas elas, né? Porque eu não vou conseguir replantar hoje, né, gente? Eu vou cortar, vou deixar um dia aí para cicatrizar direitinho. E amanhã eu replanto, né, elas aqui para ter aí mais certeza, gente. Meus cactos estão tão bonitinhos. Olha que eu não gostava muito de cactos, mas eu estou apaixonada agora. E também vou tirar nessas plantas do chão, né? No nome de Jesus, porque está demais. Para a atilheira nova, gente, eu fiz uma aqui. Mas fiz rápido, assim, só para me esvaziar aquela mesa, para eu conseguir trabalhar, né? Mas eu acho que eu fiz errado. Deve ter feito as duas de uma vez, porque aí já resolvi o problema, né? Eu acho que até que eu vou fazer isso. Porque se ficar uma só, eu tenho certeza que eu vou encher. Só com as plantas da mesa aqui, ó, eu acho que eu já consigo encher essa prateleira aqui. Então é melhor já botar as duas. Eu achei, eu filmei no outro vídeo, a tábua que eu comprei nova. Eu achei que era dois metros, mas não é não, gente. Era três metros, aí deu um metro e meio. Está vendo? Não é nem muito comprida, nem muito grande. Mas olhando agora, eu podia deixar de três metros que acabei. Mas eu não gosto dela muito comprida não, sabe, gente? Aí o que eu quero fazer aqui, uma escadinha, né? Duas prateleiras. Vou ver se tem tijolo ali o suficiente, porque eu não posso deixar muito baixa. Porque aqui eles mexem, então essa altura aqui é boa. Então vai ter que ser um pouquinho mais alta. Pessoal, olha só. Eu fiz mais uma até lá no final. Achei preferível fazer assim. Por quê, gente? Os tijolos não estão retinhos. Está vendo que tem um cimentinho? Peguei os tijolos usados, sabe, gente? Gestinho de obra, essas coisas. Porque eu não consegui comprar, então eu peguei esses usados que me deram. Aí o que vai acontecer aqui? Eu preferi fazer assim. Eu ia fazer dessa forma aí que está aparecendo para vocês na foto, está vendo? Foi como eu fiz a minha lá na outra casa. Mas os tijolos eram todos novinhos. Aí tem como a gente nivelar um do lado do outro. Como que não tem como eu nivelar? Então vai ficar assim. E está ótimo. Aqui pega um sol legal. Eu vou mostrando para vocês lá nos stories. Quem não me segue lá nas redes sociais, está passando aí para você na bunda do Aquiles. E o link das nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, tá? Então eu vou pegar as plantas, vou passar para cá para esvaziar aquela mesa lá para eu começar a trabalhar, né, gente? Gente, estava vindo aqui, ó. Notei. Olha só, a gente está apodrecendo, olha. Está vendo? Meu vaso de fantôme. E eu não queria mexer nele de jeito algum, porque ele está uma beleza no natural dele, né? Mas vou ter que cortar, gente. Olha só. Essa está podre, essa, essa. Essa aqui eu já até tinha cortado. Ela até estava enraizando aqui. Essa aqui, essa aqui. Essa aqui apodreceu. Essa não, essa não. Essa aqui está quase, né? Essas outras aqui, não. Mas essas daqui, ó, já começaram a apodrecer. Então eu já vou cortar, fazer um vaso novo, né? E já deixar para enraizar, porque vai demorar. Não vai demorar tanto para enraizar, não. Porque mesmo que ele é grossinho, gente, o fantôme é muito rápido. Então tem mais um serviço aqui para nós. Aí, meu povo. Consegui um pedaço da minha mesa de volta. Agora eu vou começar, gente, a fazer... Pera aí, deixa eu posicionar. Deixa eu posicionar vocês direito aqui. Aí, acho que assim, está bom, né, gente? Aí, que beleza. Vamos começar tirando os bebês. Eu vou botando eles no potinho e pegando a identificação. Aqui, ó, bebês da híbrida da mandala. Olha só, gente, como é que já estão enormes. Está vendo? Já estavam até meio que xolando para o ladinho. Tem dois grandão, estão uns piquituxos aqui embaixo. Que não foram para frente. Eu estava esperando dar a raizinha aqui, gente, ó. Se você tiver paciência e não for que nem eu, você espera dar a raizinha aqui, ó. E corta. Mas como eu estou esperando, esperando os bichinhos já estarem grandão, não estão dando. Então eu vou botar isso para enraizar mesmo. E vou cortar. Aí eu vou botando aqui, ó. Separadinho aqui nesse potinho. E vou botar a plaquinha aqui, porque eu não vou replantar hoje, né, porque eu acabei de cortar. Então é o próximo. Diamond State. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho aí, o pessoal, está todo mundo aqui em casa, tá? Estão se comportando, mas vocês vão ouvir um barulho aí. Aí esse tronquinho aqui, né, o pessoal me perguntar, e o tronquinho, Val? O tronquinho eu vou descartar, tá, gente? Não vou esperar os de baixo pegar, não, porque está muito, muito pequenininho. Eles não estão indo para frente. Como tem dois ali bonitos, eu vou ficar com os dois bonitos e vou jogar o tronquinho fora depois. Vamos cortar primeiro as nudinhas. Fazer uma coisa de cada vez, né? Tá bom. Tá vendo, gente? Ó, já estava passando o tempo. Estava passando, não. A mesa aqui não estava muito boa, porque esses bebês estavam muito para lá e o sol virou, né, que eu não expliquei vocês no outro dia. E elas estavam estiolando, ó. Então eu falei, vou tirar de uma vez, que... Ó, essa aqui é a roseta que eu tirei. Olha só, estiolou mais ainda. Eu vou ter que cortá-la também. E botar para enraizar junto com os belezinhos. Eita, que tristeza. Deixa eu ver. Tem mais bebê aqui, gente? Não, cortei todo mundo. Próximo aqui, Evelyn Drills. Evelyn, Evelyn... Deixa eu ver aqui. Evelyn Drills aqui. Diamond Stage. Queen Jeannie. Olha, estou fazendo bagunça. Cadê Queen Jeannie? Achei a Party Drills, gente. Vou tirar o bebezinho aqui da Party Drills. Tem um bebê de Lovely aqui também. Gente, a Party Drills deu um bebê. Estou olhando aqui. Um neném. Que vergonha. Que vergonha. É uma mãe consciente. Não tem muito filho à toa, não. Mauna Loa também. Eu queria mais Mauna Loa. Deu um bebê grandinho. Resta tudo piquituxo. Olha só, gente. Tudo piquituxo. Dá para vocês verem aí? Acho que eu vou esperar um cadinho aqui. Mauna Loa. Para ver se nasce mais bebê. Que eu quero mais um. Mauna Loa eu quero. Vamos ver. Mais alguém de Viflora especial. Também deu um bebê. Um bebê. Que triste. E eu acho ela muito bonita. Olha a corzinha dela. Deixa eu ver a mamãe dela aqui. Olha aqui, gente. Ela é meio azulada. E as pontinhas rosadinhas. Ela é muito bonita. Vou botar aqui. Identificação. Essa daqui eu esqueci de fazer a placa. É uma híbrida da Gladys. Meu Deus. Vou cortar de uma vez. Depois eu ponho a plaquinha. Eu estou gravando. Então depois é só voltar o vídeo e ver. Vou acelerar aqui, gente. De todo mundo, né? Para a gente ir para o próximo passo. Aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Olha aqui o indine. Lembra que eu falei com vocês que eu espero dar raiz para tirar? Olha só com o indine ali. Está vendo? Só puxar. Nem precisa ir cortar. Está vendo? Olha aqui. Ela já está com raizinha. Está vendo? Aí eu posso esperar e plantar amanhã só para secar aqui onde cortou. Porque eu só fiz assim. Ela saiu. Mas ela já vem com a raizinha. Quando estiver assim, é a hora perfeita aí de você tirar. Está vendo? Beleza. Cortei todos os bebezinhos que tinham que ser cortados. Amanhã eles vão ser replantados, né? Eu vou dar um diazinho para eles secarem. Alguns só estão com raizinha. Poucos eu achei com a raizinha. Sou meio sem paciência. Está vendo? Mas mesmo assim eu vou esperar até amanhã para ter certeza que eles vão estar sequinhos. E agora eu vou pegar a mamãe deles, olha. Porque elas estavam aqui. Eu decapitava e botava a rosetinha, né? A cabecinha que eu cortei aqui. No cantinho. Então está feio, né? O vaso, né? Então eu vou botá-las para o meio. E tem algumas que... Algumas cabecinhas também que estão sem o vaso. Então eu vou botá-las bonitinhas no meio para ficar bonitinha e organizadinha. Porque eu sou meio perfeccionista. Essa aqui está meio balançando. Não enraizou direito. Vou plantá-las bonitinhas. Vocês já estão vendo que eu mais vazia a mesa. A mesa já encheu. Mas é isso aí. Os berçáriozinhos que eu fiz aqui no canto, gente, nem parece mais berçário. Olha as lobes, olha. Ficaram todas esquisitas. Ficaram até reversa, né? Porque por folha tem o risco de nascer reversa, mas com mais facilidade. E estava pegando pouco sol, né? Eu estou querendo botar numa cuia 18, que elas vão crescer bonitinhas lá. Olha esse aqui, olha. Esse aqui, se eu não me engano, é da Hércules. E esse daqui... Se eu não estiver enganada... Qual que é o nome dessa aqui, gente? Essa daqui é da... Gente, eu esqueci o nome? Não vou deixar passando aí pra vocês, gente. Se eu lembrar, eu vi eu esquecendo. Mas depois eu sei quem é que ela está ali do lado ali. A mamãe dela. Mas olha só, ela está lotada. É tudo por folhinha que eu fiz essas daqui. Aqui, pessoal, prontinha. Olha como é que elas estão. As mamães, todos nos vasinhos. Os vasinhos brancos começaram a encher de novo aqui a mesa, ó. Aí aqui, depois eu vou passar essas daqui pra lá. Quero aproveitar que ainda está com luz. Olha aqui, gente. Tem essas daqui pra tirar daqui ainda. Que eu não quero mais deixar aqui na cadeira. Quero botar elas tudo aqui na mesa. Mas a mesa já está enchendo também, gente. Já tem pouco espaço. Essas daqui, gente, eu vou decapitar pra montar o vaso de novo. Tá vendo que o vaso fica feio com o tempo? Eu vou tirando mudinha. Aí troco de lugar, não gosta. Essa daqui, gente, queimou algumas. Tá vendo, ó. Algumas estão queimadas. Outras estão pulando pra fora. Sei lá, senti que ele está meio esquisitinho. Aí eu estou pensando se eu mexo nele ou não. O que vocês acham, gente? Ou tiro só as queimadinhas? Vou deixar aqui, ó. Amanhã eu mexo nele. E vou deixar... E pra vocês me deixarem aí no comentário. Tá vendo aqui, ó. Caindo. Eu estou querendo fazer um novo vaso. Fazer mais um, né? Tirar algumas mudinhas que estão caindo aqui, ó. Fazer mais um vasinho. O que vocês acham? Restaura ele ou faz um novo vasinho? Deixa aí pra mim nos comentários. Que aí eu deixo pra fazer amanhã e filmo no próximo vídeo. Vocês vão ver, tá? Essa daqui também é prolífica. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar as mudinhas aqui e vou fazer dois vasinhos, né? De prolíquio que eu gosto bastante. E elas enchem demais o vaso. E essa aqui, gente, olha que queimou. E depois que queimou, apodreceu. Tava lá na outra prateleira e eu não percebi. Então eu vou decapitar aqui a cabecinha e os bebezinhos pra gente fazer um novo vasinho também da Cris & Wai. Essa daqui eu só queria cortar a Suion. Já cortei, ó. Opa, passarinho. Deixei aqui. Essas duas aqui eu não vou mexer. Essa aqui é uma alegra. E essa menina aqui, ué, tá sem plaquinha. Ah lá, a plaquinha dela tá caída ali no chão. Daqui a pouco eu vou pegar. E essa daqui eu vou cortar agora. Ah, aqui, gente. Olha só a outra que estiolou também que eu esqueci de cortar, olha. Porque aqui embaixo poucas dão certo, sabe? Às vezes eu deixo aqui embaixo e elas pegam um pouco só, elas estiolam. Olha só como ela tá bem enxolada, perdeu a cor. Gente, eu não sei nem quem é essa menina. Ah, eu fiz a plaquinha dela, ela tá lá dentro. Depois eu vou trazer pra cá, mas eu tô achando que eu vou cortá-la também, ó. Olha o tamanho do pescoço dessa menina. Olha. É muita planta, né, gente? Vamos cortar essas daqui que estão aqui pra gente não enrolar. Aqui, pessoal, olha, tirei as crizenolinhas daqui. Isso daqui eu não consigo salvar, não. E já botei aqui nesse vazinho. Esse substrato eu achei sequinho, né? Então eu já encostei elas aqui. Porque, gente, se você decapitar, tem que esperar um dia. Ou pode esperar até três, se você quiser. Pra secar bem o ferimento, né? O cortezinho que você fez na planta. E depois você coloca no substratozinho seco, tá, gente? Mas como eu já achei aqui esse substrato seco, eu já finquei. Porque é tanta mudinha, gente, que é pra acabar perdendo. Ainda mais da prolífica. Olha só, da prolífica tem aqui, tem aqui e não tem mais lá, ó. Então eu já fui botando no vazinho pra já não perder. Porque é muita mudinha, elas são muito pequenininhas e elas são mais sensíveis, né? Então eu já até coloquei aqui. Esse vaso aqui também já tá com substrato, mas tá molhado. Então eu não botei nada nele. Vou botar no sol pra ele secar amanhã, né? E vou esperar vocês me responderem desse daqui. Vou dar uma limpada na minha bagunça aqui. E agora, né, gente, a parte mais difícil que é cortar essas meninas aqui, né? Mas, gente, o que que eu tô querendo fazer? Eu não tô querendo cortar, não. Eu tô querendo cortar os que tá podrinho e os que não tá, deixar quieto aí. E dessa mesma forma, com esse mesmo torrão, passar pra outro vaso maior. E depois eu replanto só as que eu cortei, né? Porque imagina eu cortar todas elas, gente, vai ser muito sofrido. Vai enraizar? Vai. Mas não vai ficar esse aspecto aqui que eu demorei tanto pra ver. Tá vendo? E o plano era colocar num vaso alto pra ela continuar caindo, 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 entendeu? E se eu cortar ela, eu vou perder, né? Esses, em média, três anos que esse vaso tem. Aí, né, foi três anos por água abaixo. Porque eu queria esse aspecto natural das mudas nascendo, tá vendo? Os galhos, os tronquinhos, ela pendendo. Se eu cortar, eu perco tudo, gente. Então, eu vou fazer isso mesmo. Tá? Essa aqui eu já até cortei. Vou cortar mais um pouquinho. E vou tirá-la da chuva também, porque eu tô vendo que tá... Eu não sei se apodreceu, porque ficou, né, batendo sol aqui e tá exposto, né? Porque a raiz aqui tava muito exposta. Pode ser por isso. Então, eu vou trocar de lugar também. Substrato aqui ainda tá úmido. Choveu muito, pode ter sido isso também. Então, eu vou cuidar melhor aqui desse vaso. Vou jogar um pouquinho de substrato aqui por cima também. Mas eu vou cortar essas daqui. Essas que tão apodrecendo. Não vou mexer nas outras que tão boas, não. Esse aqui, ó, tá firminho. Esse aqui, ó, tá firminho. E vou vigiar pras outras não apodrecerem. Tomara que não apodreçam. Esse aqui tá meio esquisito. Mas ainda tá inteiro. Aí, gente, olha só. Cortei o que eu tive que cortar. Botei elas aqui na grade. Cortei até ficar verdinho. Olha essa roseta, gente. Nossa, tem que pegar até cuidado. Olha o tamanho dessa roseta. Perfeita. Cortei. Tá vendo até ficar verdinho? Aqui, essas daqui também tão cortadas. Essas daqui eu não mexi. Vou continuar vigiando. Por enquanto não tem nada de mais. E depois que aquelas ali secar, eu vou pegar um desse vaso aqui, grande, 25. Eu vou colocar aqui, eu vou botar o substrato. Vou mostrar, filmar tudo pra vocês. Aí eu vou pegar o torrão, vou botar na outra. E vou botar as outras mudinhas. E vou deixar ele tocando a vida. Eu acho que é melhor do que eu cortar todas elas, né? Porque eu não quero perder esse aspecto aqui, não. Né? Espero que dê certo, né? Mas qualquer coisa, também, graças a Deus, o fantôme, ela é ótima. Ela enraiza rápido. Ela pega rápido. Ela não dá dor de cabeça pra gente, não. E, pessoal, antes de fechar o vídeo, o pessoal tava me perguntando como é que tá a minha crispeitezinha variegata, gente. Olha ela ali. Como é que tá a coisa mais fofa. A gente achei que eu ia perder ela, mas não perdi. Ela tá crescendo, ela tá bem. Deus abençoe ela, livre do mau olhado, porque foi muita sorte essa menina ter virado variegata. Porque é muito difícil. Tomara que ela cresça muito e cresça, fica grandona pra eu mostrar ela aqui pra vocês no canal, tá bom? Meus lindos, vou ficando por aqui. Eu vou dar uma aplicada de remédio, né? Hoje é dia de aplicar fungicida nelas de novo, né? Fungicida não. Vou aplicar o sulfato de cobre, que é uma fungicida, né? Mas é o passo, né, de preventivo. Hoje é dia de aplicar. Mas eu vou encerrando por aqui, que tá ficando escuro. Aí depois vocês não conseguem enxergar direito, não fica tão legal no vídeo, tá bom? Quem quiser saber mais sobre o sulfato de cobre, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar na descrição. E amanhã, nas minhas redes sociais, nos stories, eu mostro pra vocês aqui o final da minha bagunça, né? Que aí eu mostro como que tá tudo arrumadinho, bonitinho pra vocês, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, que você vai ficar mais juntinho comigo, tá? Um beijão, um abraço pra vocês. Até o nosso próximo vídeo e tchauzinho! Tchau!